De uma mamãe alça encurralada por lobos e um wolverine atacando o lobo. Fique e confira os confrontos entre lobos mais emocionantes do reino animal. Sem mais delongas, vamos continuar! Esse filhote de bisão se perdeu de sua mãe, se tornando um alvo fácil para os predadores. Ao amanhecer, o filhote é surpreendido por um lobo e não consegue se defender. Felizmente, sua mãe o encontrou a tempo, acabando com a oportunidade do predador. Neste outro vídeo, podemos ver um grupo de bisões atravessando o rio. Esse bezerro acaba ficando para trás e é atacado por um lobo feroz. Um fim trágico para o animal. Esse motorista se deparou com o alce sendo atacado por dois lobos à beira da estrada. Ao perceber a presença humana, os lobos resolvem se refugiar na mata, deixando o pobre alce em paz. O inverno traz dificuldades para todos os animais. Caçar nessas condições pode ser ainda mais difícil, mas os lobos possuem uma cooperação incrível e eficiente. Abater presas de grande porte exigirá o empenho de todos do bando. Essa foi uma caça eficaz e que garantiu comida para todo o bando. Esse lobo está desfrutando de uma carcaça tranquilamente, mas o cheiro de carne fresca atraiu outro predador, um wolverine. Obviamente que os predadores não puderam compartilhar e uma batalha feroz começou. Apesar de ser menor, o wolverine parece levar a melhor contra o seu adversário. O lobo derrotado decide ir embora deixando o banquete para o intruso. Essa mamãe alce se viu encurralada por uma alcateia de lobos. Seu filhote ainda é jovem e totalmente indefeso. A mamãe faz de tudo para afugentar os predadores, mas eles são muitos. No final das contas, o filhote de alce acaba se tornando a refeição para os lobos. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Tchau! Tchau!